Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Como você está com sua família? Tudo bem? Vamos fazer a coleção da segunda semana, que é a semana do Environment, meio ambiente. Então deixa eu espelhar a tela para vocês aqui e vamos pegar aqui o PowerPoint para a gente poder fazer conversão. Ok, então, Activities Correction, First to Fourth Grades, do 1º até o 4º ano, como na última, vocês vão procurar o ano que vocês pertencem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quem quiser assistir tudo também assiste para poder aprender mais inglês. Ok? Second week, segunda semana, June 8th through 12th, do dia 8 de junho até o dia 12 de junho e o tema é The topic is Environment. Let's do it. First grade, primeiro ano para as turminhas do primeiro ano apenas aí e para os outros que quiserem aprender mais alguma coisa. Então vamos lá. Bom, number one, aí eu pedi para a família ajudar, ó, access the song, para acessar a música aqui neste link. É, ó, mamãe, papai, a terra está doente, nós podemos salvar a terra, sério? O que devo fazer? Ouçam. E aí tem o refrão que está aqui embaixo, né, depois pede, apague as luzes, eu vou apagar as luzes. Não desperdice água, eu vou fechar a torneira, vamos jogar o lixo fora, eu vou limpar a terra, vamos plantar uma árvore, tornar a terra verde de novo. O planeta bonito, nosso planeta terra. E aí vem o refrão, ó, we can save the earth, podemos salvar a terra, the earth and we are friends, a terra e nós somos amigos. Thank you, ela agradece, obrigada. E aí vem os três R's. Reduce, reuse, recycle, ou seja, reduza, reutilize, reciclue. E aí ela agradece, thank you all, obrigado a todos. I'm feeling better, estou me sentindo melhor. É isso que a musiquinha fala, tá? É uma musiquinha gostosa de cantar, tem certeza aí que quem cantou, aprendeu principalmente aqui o reduce, reuse, recycle. Number two, link the columns. Ligue as colunas. Em alguns exercícios, em algumas coisas que eu vi, na hora de imprimir ficou desconfigurado. A gente pede desculpas aí, tá? Porque imprimiu metade aqui, ó, o primeiro, o segundo e uma página. E essa terceira parte foi lá pra outra página. Então a gente vai tomar cuidado pra evitar que isso aconteça de novo, tá? Mas teve aluno que entendeu direitinho, que saiu fora e escreveu em cima. Tem aluno que ficou na dúvida. Mas enfim, o importante é a gente ver que a correção ficou, ó. Reduce, é pra reduzir o consumo. Quanto menos a gente consumir de embalagem, menos vai poluir, lógico. Então essa é uma das possibilidades. Reduce, reduzir. Tá aqui, ó, a lixeira sendo reduzida. Reuse, reutilizar. Ao invés de jogar fora, pegar aquela embalagem e reutilizar. A gente pode fazer N coisas, muitas coisas legais, como embalagens, né? E tá aqui um carrinho feito com embalagem de algum produto aí de limpeza. E por último, o recycle, que é reciclar. Então tá aqui os dois, né? Two kids, os dois garotos, levando pra reciclagem. Então essa é a forma que tinha que ligar, tá? Quem ficou desconfigurado a folha aí, a folha fora do padrão, pode escrever em cima desse aqui, ó, reuse. Aí escreve em cima, recycle, reduce, reuse, ok? Number three. Quantas unidades tem em cada grupo? Aí vocês têm que contar e achar aqui. Ah, Tite, mas eu não sei ler. Sim, mas se você olhar nas aulas anteriores, você vai ver os números lá, de 1 até 10. Aí você vai ver como que escreve o número que você quer e vai procurar aqui. Aí fica, ó, easy peasy. Muito fácil. Então vamos lá? How many trees are there? Quantas trees, quantas árvores tem aqui? Vamos contar então? One, two, three. E aqui do lado tem one, five, three. Então marca o x aqui no three. How many flowers are there? How many flowers? Quantas flores? Então, one, two. Two, four, or six? Two, hey. How many bees are there? Bees, as abelhinhas. Quantas abelhas? Então, one, two, three, four. Three, four, seven. Four. And the last one, a última. How many butterflies are there? Butterfly, as borboletas. Butterfly, butterfly. Então, vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven. Oops. Eight, nine, ten. Quem contou dez? Contou certinho, ó. One, nine, ou ten. Yeah, that's it. Number four. Ligar as colunas. A gente acabou de aprender essas palavrinhas agora. Tree, flower, bee, butterfly. Tem que ligar com o T lembre aqui. Então, tree, árvore. Flower, bloom. Bee, abelha. E butterfly, borboleta. Repeat after me. Repete comigo, vamos lá. Tree, flower. Bee, butterfly. E é isso. Happy Earth Day. Feliz dia da Terra, que foi a semana passada. Então, isso aqui é só para vocês pintarem e se divertirem. Ok? Thank you. Bye, bye. Agora, vamos para o second grade, segundo ano. Number one. Mesma coisa. Assistir ao vídeo aqui, que tem uma musiquinha. Let's plant a tree. É o nome da música, né? Vamos plantar uma. Tree, uma árvore. E aí tem a letra, ó. Pedir para os pais também lerem. Vamos lá. Mamãe levou a loja hoje para comprar sementes e terra. E quando chegamos em casa, cavamos um buraco e começamos a trabalhar. Nós enterramos as sementes no chão e aguamos com a mangueira. Não pude acreditar como foi fácil fazer alguma coisa em crescer. Tive a escola aí que eu vi que plantou semente de geração, né? E foi legal. Vamos ver como é que vai crescer depois da florzinha aí. Bom, aqui falou dia 11 de maio, porque lá onde eles falam inglês, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em maio é primavera. Para a gente aqui é outono. Então, lá é invertido. Todo dia era uma coisa nova. Ela cresceu, cresceu e cresceu. E depois de dois meses, eu posso ver a fruta para mim, olha que beleza, na minha linda árvore. Eu sei que precisa de mais de uma para nos dar alimento e oxigênio. Precisa de mais de uma, lógico. Mas juntos, nós conseguiremos viver mais e o planeta ficará forte. Então, se todo mundo cooperar, plantar, não ficar desmatando, a gente vai ter um planeta melhor para a gente sobreviver. E tem o refrão, que aí eu pedi para vocês capricharem com o refrão, que é fácil de cantar. Bom, essa é a musiquinha. A partir dela, vamos fazer os exercícios. Reescrever as palavras em inglês em cada traço. Esse aqui é um exercício para você treinar a mesma caligrafia e aprender algumas palavrinhas em inglês. A gente vai ver o alfabeto em inglês. Então, o primeiro aqui, letra bastão, que é a caixa alta. E o segundo é letra de imprensa ou letra de forno. Letra cursiva. Emendado, né? Que vocês falam? Escrever emendado. Você vai acostumar com isso. Letra cursiva, letra emendada. Então, nós temos aqui, ó. Letra A, que em inglês a gente fala, letter A. A letra A, ó. Letra A em libras. A. A is for. A letra A é de. Eu falo em línguas porque ano passado eu fui ensinando algumas, né? Eu ensinei as letras em libras. A gente falava em inglês. Quem foi do segundo ano ano passado, neste ano também, terceiro ano, lembra disso. A gente viu o alfabeto todinho por letras e eu fui ensinando algumas palavrinhas também, algumas expressões em libras, né? Então, A is for ant. O que é o ant? Formiga. How do you say formiga in English? Ant. Ant. A is for avocado. O que é o avocado? Abacate. How do you say abacate in English? Avocado. Avocado. I love avocado. Adoro. A is for alligator. Alligator. É o jacaré. Ele aqui, ó. Alligator. How do you say jacaré? Alligator. Isso. And the last one, a última. A is for apple. Apple. Que é maçã. Repeat after me. Apple. Muitas pessoas falam apple, mas tá, ó. Drone. Tá errado. É apple. Apple. Então, escreveu embaixo aqui, letra maior, né? Caixa alta e depois a menor, tá? Quais ações os jacarés podem fazer pra ajudar o planeta? Então, how can the alligators help the planet? A primeira tá aqui, o jacaré. Water the plant. Aguando a planta. Yes. Ajuda a salvar o planeta aí. Save the planet. Ih! Littering. Jogando lixo no chão? No way. Ó. Sleeping with the light on. Dormir com a luz acesa. Essa luz tem uma lâmpada aqui e tá acesa, tá? E tá sleeping. Com a luz acesa. Light on? No way. Aqui embaixo. Ah! Recycling. Levando pra reciclagem. Yes. Pode marcar X. Put the trash in the bin. Jogar o lixo na lixeira. Yes. E the last one? Talking on the phone. Watering. Aguando a rua. Lavando a calçada. E ó. Blá, blá, blá. Talk, 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 talk. Wrong. Becadu. Number four. Write the words in the correct column. Escreva essas quatro palavras que nós aprendemos hoje na coluna correta. Nós temos animals. E temos fruit. Animals. Animais. E fruit. Frutas. Isso aí. Então, animals. Nós temos ant. O que é ant mesmo? Hã? Ant. Formiga. Yes. E temos o alligator. E o que é o alligator? Jacaré. E temos as duas fruit. As duas frutas. Avocado. Avacate. E a última. Como é que pronuncia? How do you pronounce it? Apple. Apple. Yes. É isso aí. Number five. Cut and make an alligator. Recorte e faça um jacaré. Eu recebi várias imagens aí que os alunos mandaram para mim no celular, tá? Com ele montado, pintado, bonitinho. Ficou parecendo até em 3D. Ficou, ó. Great. Great. Very good. Só recortar. Colar. Pode colar numa folha de papel, num caderno. Pode colar num pedaço de cartulino, de papelão. É seu. Pra brincar. Ok? You can play with it. Pra brincar com ele. And the last one. O último. Number six. Help the ant. Ajude a ant. A formiga. To reach the apple. Alcançar a maçã. Tinha que passar aqui, ó. Yes. Depois você dá um pause e confere aí. Tá? Então é isso. Thank you very much. See you. Bye bye. Third grade, terceiro ano. Vamos lá, third graders. Assistiram ao vídeo? Tá aqui. Esse não precisa, porque a maioria dos alunos de terceiro ano, acho que todos, né? Até. Quase todos. Prosseguem ler isso aqui tranquilamente. Então, sabe o que a musiquinha tá cantando. Going green song é o nome da música. Refrão. Vamos treinar o refrão, ó. Reduce, reuse, recycle. Reduzir, reutilizar, reciclar. I'm going green. Eu coloquei aqui uma versão, né? Ao pé da letra é, eu vou verde. Eu vou ficar verde. Essa ideia é ajudar a natureza, preservar a natureza. Go green. I'm keeping the earth clean. Vou manter a terra. Clean. Minha. I'm going green. I'm keeping it, keeping it clean. Eu vou mantê-la limpa. É isso. Pra ajudar aí, né? I'm going green. A ajudar na doelha. Então, essa é a letra da música. Exercise number two. Complete the sentences with the words in the box. Completar com essas palavrinhas em português. Eu dei aqui em inglês e aqui em português. Se necessário, né? Confira as gravuras do exercício número três. Lá no exercício número três, que é o próximo, ó. Tem aí as gravuras. E aí dá pra ajudar a entender. Então, letter A. Julie waters the flowers. A Julie, água, as flores. Flores. Tem gente que fala água, as flores. Mas isso é mais lá em Portugal. Aqui no Brasil, algumas pessoas falam também. Mas a correta, a mais usada é água. A Julie, água, as flores. Flores. B. They cut trees down. Eles cortam as árvores pra baixo. Ou seja, eles derrubam as árvores. They cut trees down. Letter C. The kitten sleeps with the lights on. The kitten, o gatinho, o filhotinho de gato. A gente aprendeu, né? Nas últimas aulas. Sleeps. Dorme com a luz on. Acesa. Letter D. Daddy's car pollutes the air. Daddy's car. O carro do Daddy, do papai, polumes. Polui the air, o ar. Letter E. Simon plants a tree. O Simon planta uma tree, árvore. F. Anthony wastes water. Anthony wastes water. O Anthony wastes, desperdiça, water, água. Letter G. The superhero recycles. O super-herói recycles. Recicla. Super-hero. Letter H. Betty leans the ground. Betty leans the ground. A Betty joga lixo no chão. On the ground. On the ground. E. Letter I. Gilbert uses recycled beans. Gilbert uses recycling beans. O Gilbert usa lixeiras de reciclagem. Beans, lixeiras. E aqui tem um bird, em formato de tree. It's a tree bird or a bird tree. I don't know. Number three. Mark the sentences which show good ways to help the planet Earth. Então, vou marcar as frases que mostram boas maneiras, boas formas de ajudar o nosso planeta Terra. The first one aqui, a primeira. Julie waters the flowers. Julie, água, as plantas. Yes. Repeat after me. Julie waters the flowers. Julie waters the flowers. Good. The second one, a segunda. They cut trees down. Eles derrubam as árvores. No, 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 no. The third. Terceira. The kitten sleeps with the lights on. Também não. That scar pollutes the air. No, no, no. Simon plants the tree. Yes. Repeat after me. Simon plants a tree. Simon plants the tree. Yes. E aqui? Anthony wastes water. O Anthony wastes water. Está dispensando água, falando com a namorada no telefone. His girlfriend. E a água está lá. E me bora. Está errado em Anthony. The superhero recycles. Yes. Repeat. The superhero recycles. The superhero recycles. Betty litters the ground. Ela jogando lixo no chão, ó. Sujando. And the last one, a última. Gilbert uses recycling bins. O Gilbert usa as lixeiras de reciclagem, dividindo o lixeiro certinho, colocando cada um no seu. Yes. Repeat. Gilbert uses recycling bins. Recycling bins. Recycling bins. All right. That's all, Fox. Você já viu isso aí, não já? Quando termina o desenho animado? Do Pernalonga e tal. Então, that's all, Fox. Isso é tudo, pessoal. Bye. See you. Fox Grey, quarto ano. Assistiram ao vídeo? Daí é o link do vídeo. O nome da música, não é? Earth Day Song. A música, a canção do dia da terra. Então, tem aqui ela falando no início. Eu coloquei aqui a tradução, para vocês saberem o que ela quer dizer. Depois tem a letra da música e o refrão. É, ó. E aí, só letra, né, gente? Como a gente viu só letração na última aula, com o alfabeto, era só letra. Eu achei legal a música que coincidiu ali. Recasou, ó. E, entendeu? E, A, R, T, H. Earth. É o planeta? Terra. E aí, para cada letra, ela fala uma coisa. Então, E é de Environment. Meio ambiente. Mas você não vai pensar, mas meio ambiente é com M. Tá, mas em inglês? É com I. Letra E. Environment. E, de Animals. Aí bateu. Animais. É letra A. Em inglês também, Animal. R, de Recycle or Reuse. Também bateu. Reciclar. Reutilizar com R. Em inglês também. Recycle, reuse. Letra E. A letra T, de Travel. Viajar. A pessoa viajar é com D, em português. Em inglês, T, Travel. Quem gosta de Traveling? I love traveling. Adoro viajar. Pena que por agora a gente não pode. E a última letra H. H. H é de Humans. Humanos. Também é igual ao português. São a italiana da música para saber o que está cantando lá. Exercise. Complete the words you learned from the song. Complete com as palavras que você aprendeu. Naquela musiquinha lá atrás. Então tem Meio Ambiente, Environment. Terra, Earth. Lugar, Place. Limpo, Clean. Reciclar, Recycle. Lixeira, Bend. Repeat after it. Environment. Environment. Meio Ambiente. Agora Terra. Lugar, Lugar. Place. Limpo. Clean. Clean. Recycle. Recycle. Reciclar. E a lixeira? Bend. Bend. Number three. Assistir a outro vídeo. Esse aí também é muito mais fácil. Piece of cake. E o refrão fala sobre reduce, reuse, recycle. Então assistiu? Aqui está a tradução do que ele fala lá. Super fácil, super easy. E as palavrinhas que a gente aprendeu com essa música. Primeiro os três R's. Na verdade, hoje nós temos 10 R's. Pode ter até mais aí, de repente eu não estou sabendo. Mas ano passado eu vi quando tenho 10 R's para ajudar o nosso planeta. Os três primeiros são esses aí os mais comuns. Que é recycle, reciclar, reuse, reutilizar. Para não jogar fora, antes de reutilizar a embalagem. Embalagem que pode. Tem embalagem que não pode. Tem embalagem aí de produtos agressivos, produtos benembrosos, que não pode reutilizar. Remédio, então, nem pensar. Mas embalagem de algum material de limpeza, um ou outro, mais brando. Então, embalagem de alimento, que a gente come aí, embalagem de algum produto. Dá para reutilizar, fazendo coisas legais. E reduce, que é reduzir o consumo. Quanto menos você consumir, depois expõe embalagens, menos vai poluir. Então, uma das coisas mais comuns é, ao ir ao supermercado, levar a sua sacola retornável. Aí não usa aquela sacolinha plástica do supermercado, ou seja, vai poluir menos. É só um exemplo, tá? Let me, fácil, knock, easy. Quem foi no terceiro ano passado, lembra aí? Easy, hard, difficult, em libras, lembra? Easy. Lembrar, remember, lembrar. Vidro, glass. Aí nós temos aqui o glasses, óculos, que eu não estou nem usando hoje. Glasses, porque eles são de vidro. Glass. Temos o paper, paper, papel. Depois vem o plastic, plastic, plástico. A lata, o material lata, tin. Tin. E por último, a lixeira, bin. So, let's practice the pronunciation. Recycle, reuse, reduce. Good. Agora o fácil. Easy. Lembrar. Remember. Remember. Glass. Vidro, glass. Glasses. Glasses. Paper. Paper. Plastic. Plastic. Tin. A lata. Tin. O material, né? De lata. Tin. E por último, a lixeira, bin. Bend. Good. Este exercício, gente, é adicional, opcional, para quem gosta de pôr a mão na massa, para quem gosta de fazer. Aí eu sugeri aqui, ó. How to make a smart face. Como fazer um vaso smart, inteligente. Aí tem smartphone, que é o telefone, é o aparelho celular, é um aparelho inteligente, é o telefone inteligente. Tem a smart TV, é a TV smart, inteligente, ok? Smart. Bom, bem vermelho aqui, ó, chamando atenção. Atenção, peça ajuda a um adulto ou a pessoa mais velha para manusear a scissors, a tesoura, para evitar acidente, né? Depois eu falo, ah, o teacher de inglês que pediu para fazer, eu cortei a mão. Então, se você não sabe manusear, pede ajuda a um adulto ou a pessoa mais velha. Para quem fez, alguns alunos fizeram, já recebi vídeos, já vi fotos, ficou, ó, great. Por que que ele é um vaso inteligente? A gente vai ver lá no final, tá? Material. Material. One soda plastic bottle. Uma garrafa pet, de refrigerante. Uma garrafa de plástico, né? Em inglês a gente não fala pet. Pet é animal de estimação, né? Então, não vai confundir. Pet, esse plástico, né? De refrigerante e tal, com animal de estimação. São duas coisas separadas. Em inglês não se fala esse pet, que usa plastic bottle, garrafa de plástico. Depois nós temos one plant cutting. Uma muda de planta, ou pode ser a semente de girassol, que alguns alunos receberam. Ou qualquer outro tipo de semente. A piece of paper napkin or cloth. Então, um pedaço de papel, né? Guardanapo de papel, esse guardanapo aqui, ó. Um papel, para ele absorver a água. Ou pedaço de pano velho, que estiver jogado aí, limpo, né? Não vai jogar papel com cera, essas coisas não. É, pano com cera. Some debris. Alguns pedaços de tijolo quebrado. Você pega qualquer, né? Na rua aí. Ou se estiver em casa. Some earth. Um pouco de terra. E some dry leaves. Algumas folhas secas. Então, vamos ver como que se faz. Cut the bottle into two parts. Você vai dividir a garrafa no meio aí. Não sei se é o meio não, pode ser um pouquinho mais para cima. Igual dá um exemplo aqui, ó. Na foto. Make some holes in this part. Vocês vão fazer aqui, ó. Marquei com a setinha. Fazer uns buraquinhos aqui, mais embaixo. Uma ajuda é você esquentar a pontinha da tesoura ou da faca. Esquenta, encosta e aí cura. Curilhos. Para poder a água sair aí. Peça ajuda a um adulto. Place some brick debris on the bottom of the bottle. Então, vai colocar um pouco de tijolo, alguns pedaços do tijolo lá no fundo da garrafa. Pega outra parte da garrafa. Place bigger brick debris on the other parts with the cap. Então, nessa parte com o cap, que é a tampa, você vai colocar uns pedaços maiores de tijolo lá no fundo. Cover them with the napkin or clothes. Então, você vai cobrir esse tijolo com um pedaço de guardanapo ou de pano para absorver a água. O papel do guardanapo ou do pano é para manter a água aí. Put the earth. Coloque a terra. Dig a hole and place the plant cutting. Você vai fazer um buraquinho, cavar um buraquinho com o dedo mesmo e vai abrir e vai colocar a muda da planta ou a sementinha. Então, pôr. Sprinkle some dry leaves. Salpique algumas folhas secas. A folha seca é para dar nutriente para a terra ali, para ajudar a manter a umidade. Mount the kit as in the picture. E aí, você vai montar esse joguinho aqui, esse conjunto, como está na gravura. A parte de baixo com o tijolo, a parte de cima e, ó, water. Água. Por que que ele é um vaso inteligente? Você vai encher aqui de água, certo? A água vai cair no guardanapo, vai reter, vai minar para o tijolo, vai encher e ela vai cair aqui embaixo. À medida que ela for cair aqui embaixo, ela não vai acumular também para causar dengue, né? Porque tem tijolo. Mas aí, você vai pegar essa água que caiu aqui depois de dois dias. Você vai aguar hoje, vai aguar amanhã. Aí, no segundo dia, vai ter um pouquinho de água. Você vai pegar essa água e voltar aqui para cima. Voltar aqui para cima. Você vai reutilizar a água, vai economizar a água. Essa água tem nutrientes, vai voltar para a planta. E assim, você vai tendo um vaso sustentável. Ele é quase que autossustentável. Você vai colocando pouca água e vai mantendo essa plantinha. E aí, você pode colocar em qualquer lugar aí, com luminosidade, com a luz do sol. Pode ser direto ou indiretamente. Aí, depende da planta que você plantou. Isso aí, seus pais ou adultos vão saber direitinho o que precisa. Você pode pesquisar na internet também. E quem quiser ler mais, está aqui o link. Foi tirado desse site aí, tá? Bom, e finalmente, finally, the last activity. A última atividade. Colored with cycling beans appropriately. Pintados e cheiros apropriadamente. Então, yellow é para colocar metal. Metal. Red, para colocar plastic. Plástico. Green, coloca glass. Glass, vidro. Brown, organic. Material orgânico. E blue, coloca paper. Papel. Então, amarelo, vermelho, verde, marrom e azul. Uma coisa que eu morro de pena de ver é ter as lixeiras bonitinhas, até nas escolas. E o pessoal joga tudo misturado. Joga resto de maçã, casca de banana, com papel, com plástico, com metal. Não justifica, né, gente? Vamos tentar usar direitinho. Alright? That's it. See you. Vou voltar aqui a tela. Stop, share. Voltei. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa hoje. E na semana que vem, terá mais vídeo explicando aí sobre o próximo tema. Ok? See you. Thank you. Kisses. Bye. Bye.